Música Chegou o fim de semana, já tá tudo preparado Pisei de paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos cabalizar As lindas tudo louca com o whisky, handball Piseiro toca alto e ela mexe no bumbum A farra nem conhece, nós vamos dançar rodando Piseiro do VM, elas dançam rebolando We should be alive, I've been waiting for this to know I've been waiting for this to know Piseiro me tornei assim ó Chama, chama, chama I've been waiting for this to know Chegou o fim de semana, já tá tudo preparado Pisei de paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos cabalizar As lindas tudo louca com o whisky, handball Piseiro toca alto e elas mexe no bumbum A farra nem conhece, nós vamos dançar rodando Piseiro do VM, elas dançam rebolando We should be alive, I've been waiting for this to know I've been waiting for this to know Asgado, Santa I've been waiting for this to know I've been waiting for this to know I've been waiting for this to know Agape Studio I've been waiting for this to know